O Tribunal Mais veio permitir a melhor identificação do local da realização das diligências, disponibilizar a todos os utentes essa informação à entrada do Tribunal e, portanto, permitir o encaminhamento direto para todos os locais. Isto para aqueles que vêm para diligências já previamente agendadas, de vez que passámos a ter à entrada do Tribunal a indicação nos placares do local da sua realização. A chamada deixou de ser feita no local com grandes aglomerações e passou a ser feita à porta de cada uma das salas de audiência. Isto permitiu retirar do interior das instalações grandes quantidades de pessoas e, portanto, cada uma das pessoas que vêm diria-se imediatamente para o seu local, atendimento mais rápido, com mais qualidade e com menos interferência no funcionamento do Tribunal. Para aqueles que vêm para tratar de assuntos pessoais, é-lhes possível, à entrada do Tribunal, diria mesmo à porta do Tribunal, tratar de todos os assuntos, independentemente do serviço, ainda que possa envolver vários funcionários. Portanto, nós reorganizámos-nos, viemos para a porta do Tribunal, retirámos as pessoas do interior das instalações e fomos ao encontro daquilo que é a pretensão das pessoas, servi-las mais rápido e num único local. Uma das informações que está disponível aos utentes é poderem classificar a qualidade do serviço quando saem do Tribunal. Os dados ainda não são muitos, mas já são alguns e permitem-nos já considerar que foi uma opção excelente. Também os testemunhos de algumas pessoas ali ao balcão, alguns que vinham para reger-se e vinham uma hora mais cedo para tratar de assuntos diversos, agora ficam muito satisfeitos que em vez de o fazerem uma hora, fazem-no é cinco minutos. Portanto, eu diria que a solução está a ter um impacto excelente.